Olá, meus lindáticos! Tudo bem com vocês? Vem comigo que hoje vai ter um tour super especial pela minha casinha de boneca, pelo meu castelo, que cresceu um pouco mais, tá? E teve várias mudanças nesse longo do tempo, tá certo? Então, se vocês querem ver como é que ficou a minha casinha de boneca, primeiro, vamos assistir o antes, tá? E, claro, eu vou mostrar a vocês qual foi as melhorias que eu fiz e como está agora a nossa, a minha casinha de boneca. Então, vem comigo, meus amores! E, claro, eu vou mostrar a minha casinha de boneca, E, claro, eu vou mostrar a minha casinha de boneca, Sweet knowledge by the fountain Baby, never act wild Very low-key on the profile Catching feelings this and all Let me show you how it goes Love's the world, spins the world Ruffles and colors, freak what you want I like the way you work it I'm about to bag it up I like the way you work it I'm about to bag it up I like the way you work it I'm about to bag it up I like the way you work it And I got this sword With me, boys, ain't yours Fast money, no slow No one can control And I got this sword With me, boys, ain't yours Bad money, no slow No, 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 they can't control Yeah, 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 yeah No, no, no Yeah, 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 yeah No, diggity, darling Já viram o antes, né? De quando eu entrei na casinha de boneca Agora vem comigo que eu vou mostrar a vocês como é que tá a minha casinha Bem-vindo à minha casinha de boneca Bom, meus amores Acabei de entrar Não vou mostrar lá fora a vocês Porque lá fora ainda é a última coisa que a gente vai fazer que falta melhorar Mas se vocês viram No vídeo antigo Quando a gente entra Tinha uma abertura aqui Não tem mais Eu já fechei essa abertura Tá? Botei a entrada do balcão pra cá E essa aqui é a minha sala Ignore essa escada Porque a casa ainda tá em obra Então ainda tem material aqui Então Meu painel Se lembra que o sofá ficava aqui nessa parede E tinha uma abertura ali pra cozinha Então eu fechei, tá? Então meu painel Com a minha TV fica aqui Tá? A TV eu acho que é 42 polegadas Nesse negócio E eu coloco a foto de minha mãe Eu amo essa foto Foi um mês Se eu não me engano Foi um mês depois do meu acidente Que eu tirei essa foto Amo E eu boto Foto de Cailane Maria É claro Aqui foi o aniversário de Maria Acho Esqueceram a chave Foto da minha família Meu irmão mais velho O pai de Maria Minha mãe A esposa do meu irmão E eu Casamento do meu irmão Meu filhote Lindo E a minha barriguda Eu tenho duas fotos dela Então aqui fica meu painel Tá? Como eu falei A casa tá em obra ainda Então tem um balde de tinta Material ainda Carco de cerveja, né? Que meu irmão tava bebendo E aqui embaixo Viu, Vi? Calma Eu vou comprar um negócio Pra esconder os fios, tá? Aqui embaixo Eu tô pensando em fazer uma prateleira Né? Pra botar alguns efeitinhos Então ficou assim Essa é a minha sala Eu vou virar pra vocês verem Meu sofá veio pra cá Sofá vai ser reformado Né? Então a diferença foi A maioria foi Eu fechei a porta que tava aqui Certo? E abri ela Aqui O balcão Eu fechei a entrada aqui E passei pro lado de cá Então esse aqui é meu balcão Que eu revesti Com o piso Futuramente eu vou trocar o piso Da casa toda Ai meus cactos Vi Meus cactozinhos Tá? E esta é a minha cozinha Gente Ignore o armário Porque o armário é o mesmo Do outro vídeo Eu ainda não troquei de armário Porque a minha intenção É fazer uma Comprar a pia de mármore E mandar fazer o armário planejado Então ignore o armário Ainda continua o mesmo Minha geladeira O Tatinho de lipo Vocês não vão ver lipo Porque ele tá debaixo do sofá Minha geladeira Eu botei aqui nesse canto O microondas inútil Fica ali em cima Eu não uso É Aqui em cima Eu coloco A luva Negocinho mais facinho Meu armário da bagunça A minha geladeira Eu vou mandar pintar Vou pintar de cinza fosco Mandar meu tio pintar Minha pia Continua a mesma O armário Continua o mesmo Com a porta quebrada Eu vou trocar esse armário Em breve Porque eu vou mandar Fazer a pia de mármore Tá O fogão é novo Claro Tá ali no cantinho Tudo bonitinho Os armários São novos Gente Esse armário Eu acho que eu já falei Em um vídeo aqui pra vocês Que esse armário É Eu não ia nem comprar ele Não fui pra comprar ele Passei na loja Bati o olho E votei Quanto é X eu quero Foi assim Lá em cima Eu coloco Minha bacia E minha forma Porque não dá Nesse armário aqui Aí eu coloco lá em cima Então aqui ficou A minha cozinha E a minha sala Né E agora entramos Pra que era O que era O meu quarto Porque agora É o quarto Da Alejandra Né Então falta vir ainda A cama de Cailane Aquela janela Não tinha Porque ficava O guarda-roupa De casal aqui Então não tinha Aquela janela Essa janela Veio agora Roupa na corda Porque aqui é vida real Papai Aqui não tem Coisa não Aquela bagunça De fio ali Vai sair Que é o cabo da internet O rapaz vem Dar um jeito ali Tá E aqui vai ficar O berço Da Alejandra Na verdade Tá assim por enquanto Porque a cama Ainda não veio Então vai ficar O berço E o guarda-roupa Nesta Parede E a cama Do lado de cá Aqui são os sacos Com as roupas E as coisas Que a Alejandra ganhou As coisas que eu comprei O guarda-roupa de cá Já tá aqui Eu tô pensando em Envelopar ele Não sei ainda Aqui é o banheiro A única coisa Que mudou no banheiro Gente Só foi mesmo Aquela janelinha Que eu coloquei Mas eu ainda Vou colocar É Um box E botar o forro PVC O berço Continua ainda A mesma coisa Mudou nada E agora A gente Sai do quarto De Kailani Aqui vai ter uma porta Tá É Vou pegar a porta Essa semana Pra poder colocar Vai ter uma porta E a gente entra No nosso quarto Gente Meu quarto É enorme Se eu pudesse Eu botava A sala pra cá E a cozinha Deixava o outro Lá pra ser meu quarto Mas não tem como Bom Quando a gente entra Do meu lado direito Eu tenho o meu guarda-roupa Que é menor Do que aquele Que vocês viram Num vídeo Tá Esse aqui é de solteiro O outro é de casal Tem aquela bagunça Básica lá em cima Meu guarda-roupa Fica aqui É Aquela bagunça ali Que são as caixas Dos cremes Que eu vou me desfazer Dessa semana Então eu coloquei Eu coloquei o meu tripé Aqui por enquanto Pra tiver eliminação Essa caixa de som É pra estar lá na sala Comecei a tremer Mas como Eu não sei onde é que tá Meu cabo P2 P2 Eu tô usando ela Pra ouvir o som O computador vem pra cá Essa parede vai ser pintada Em breve Essa semana eu vou pintar ela Que só falta ela Eu vou pintar Então meu computador Fica aqui Né Minha penteadeira Fica ali Porque é improvisada Eu vou Minha penteadeira Deve estar chegando O mês que vem já Então essa bancada Vai virar Bancada pro computador Então tá aí por enquanto E aqui é minha penteadeira Minhas coisinhas São bem pouquinhas Tá Aí De toquinha Então aqui Eu guardo algumas coisas Aquela caixa preta ali Fica meu secador Prancha Isso aqui é uma bagunça eterna Ninguém sabe Ventilador A parede que eu fiz Com papel de parede Vai ter vídeo pra vocês Tá bom A janela Mais roupa na corda E A minha cama Ficou assim Bem no centro Fiquei com o quarto Bem espaçoso mesmo Certo Do jeito que eu queria Dar pra eu andar Tranquilamente Bota logo essa porta Pra ficar logo livre Tá E esta aqui É o meu quarto Foi uma das melhorias Que eu fiz Foi essa Ainda tem que pintar Certo Da minha casinha De boneca Amores Essa é a minha casinha De boneca Atualmente Tá Eu fiz umas Melhorazinhas Tá Melhorou um pouquinho E Eu tô muito feliz Por tudo que eu consegui Né Com o esforço Do meu trabalho Tendo dor de cabeça Tendo dor de coluna Né Mas Com a pensação O resultado final É o que mais importa E quando é você mesma Que faz Você fica mais feliz ainda Então eu agradeço Muito a Deus Por tudo que eu venho Conquistando Nesse longo dos anos Certo E Sou Muito grata Mesmo Primeiramente a Deus E segundo A vocês aqui do canal Tá Que também se não fossem vocês Eu não conseguiria Tá realizando os meus projetos Tá Então essa aqui É minha casinha de boneca Ainda falta terminar Muita coisa Mas aí Em compensação Eu já fiz Muito aqui Tá A coisa que falta agora É colocar o box do banheiro Trocar aquele armário Porque eu vou colocar Uma pia de mármore E vou mandar fazer o armário Sob medida Certo Só falta isso mesmo E Ajeitar a frente da casa Né Que tá um mangue Tá uma zona Cheio de material De construção Então foi por isso Quando eu mostrei a vocês Fora da casa Mas Eu tô muito feliz Por cada conquista Que eu Tenho Aqui dentro de casa São coisas Simples Mas que eu agradeço Muito a Deus Por minha casinha de boneca Hoje chegar Do jeito que ela tá Tá Era espaço Eu tenho espaço Né Então aos poucos A gente vai aí Organizando A nossa vida Então é isso aí Muito obrigada Pelo carinho Muito obrigada Pelo carinho Tá E que Deus abençoe A vida de cada uma De vocês Assim como tá abençoando A minha E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau